Me Abandonaste Mas a ti não te importo E com o tempo te esqueci Porque encontrei em meu caminho um novo amor Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E o dolor te faz subir Tudo se paga Ganas a vida Por algo que choras Como já por ti choré Tudo se paga Ganas da vida Ontem te rias E hoje ria em seu de ti Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E o dolor te faz subir Todo se paga Todo se paga En esta vida Por algo que choras Como ayer por ti choré Todo se paga Todo se paga En esta vida Tu te rias Tu te rias Agora compreende Que é difícil Acercar Perder o todo Quando has aprendido A amar E o destino hoje te faz